E elas vêm que estão de gênero. E segura sempre aqui nessa posição para a pessoa sair. Não quer vir, não. Aqui, Mari, um monte de galinha. Cadê? Queda, leão. Oi, fé. Leão, leão. O que é isso aí, pai? Fica mais galinha aqui, ó. Esse leão aí não é bom de raposa, não? Olha, a gente vai raposa desse tamanho, ó. Cabo rito, mano. Bota lá, tá vendo? É, mas esses peis aí tem um monte de pipi. É que a burra ficou beijo, ó. As caras passam. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê, tchê. Que boja. Mas também tem poeira, mãe. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tá gordo, menino. Tá gordo. Duas gêmeas, hein, ó. Ei, Deus, aí, grava aí, ó. Ei, Deus, grava aí, ó. Ei, Deus, grava aí, ó. Sra. Não, árvore, que boca ferro. Senhora? Olha o fogo de toinho, fazer carvão. Ah, depois nós vamos lá. Tirar o carvão também. Ei, tem que ter cuidado pra esses meninos não se espalhar aí, não. Tchê, tchê. Não vai pra pés de fogo! Eu quero ajudar o Ravai pra onde? O Ravai tá ficando louco, que diabo? Que eritonça! Não vai sair daí do ministério, porque a gente tem nada não. É que se se perder aqui, a gente vir fazer uma festa, a gente vai caçar nenhum, né, Miguel? Rapaz! Mas rapaz! O Rosinha tá assim como hoje, né? Com o Marco, né? Chegou? Não, rapaz de cara! Não, rapaz de cara! Não, rapaz de cara! Passa pra lá, Pedro! Rapaz! Olha pra mim, olha pra mim vocês! Calma! Sérgio! Oi! Tem uma exibata rolando o nome desse! Esse primeiro aí, Raia, perna não! Mas seu nome deu grau! Raiozinho, Raia! Olha, dá pra tirar o tecido para o Fernando! Fala aí, Delgado! Cê ligou ela! Quem? Ela ligou até para a sua perto, tá lá daquele... Tirou aí! Tirou! Agora o Cê não fala o nome! De Delgado! Olha só! Geira! Pedoeira! Fala! 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 Lohane! Naila! Embarre ali a casa! Não, mulher! Calma aí! Vamos tirar uma foto aqui! Tira aí! Fica aqui! Ô, ô, ô! Vem aqui, ó! Pedoeira, tira a foto! Vem aqui, Felipe! Não, Felipe! Tira a foto! Vem, Badneira! Sai junto aqui pra gente tirar a foto! Deixa eu tirar uma foto! Vem, vem! Vem, Felipe! Não gosto disso, não! Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Miguel, vem aqui pra gente tirar uma foto! Cadê o Pedro? Cadê o tio Miguel? Olha aí! Olha pra lá, né? Calma aí, Delgado! Rapaz, tem que ter cuidado com essa molecada do danado aí! Esse papão feio aí é ruim mais! Vem! Como é que tá? Olha pra cá, ô! Joãozinho! Miguel, vamos tirar uma foto aí! Tira a gente bem, hein, malandro! Capricho! Tira outro! Tira outro! Por favor! Deixa eu ver! Se não prestar, dá um chucho! Sai um chucho também! Sai um chucho também! Olha! Olha lá! Aí, à noite, eu passo mais ou menos de ossos pro CD e fica bordo! Deu quatro minutos! A cara desse negão querendo botar protetor aí! Aqui, né? Pra não queimar a pele! Isso! Aqui, né? Seleza! Opa! Vem! Tchau!